e qual o maior tesouro que uma pessoa mais velha pode ter tesoura a tesoura é puxa qualidade de vida saúde capacidade de fazer tudo que querem eu gosto isso pensa pessoa sadio é o maior tesouro tem mil sonhos pode fazer o que quiser pessoa enferma ou doente tem somente um sonho de ser saudável então não espera rico eu comparo assim imagina nascer tribunário ok você tem todo o grande mundo que quiser mas ninguém te ensina como investir então você vai fazer o que? gastar, 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 gastar fazemos isso com saúde nascemos sadios e aí vamos gastar com saúde fumar álcool açúcar treinar demais treinar de menos comprometer o sono enfim até um ponto que você perde tudo quebrado com a pessoa que nasceu rica de grana se não sabe como se cuidar a poupança vai acordar pobre um dia com zero e acaba sooner ou later cedo ou mais tarde acontece com certeza mas também para a pessoa talvez que sabe que não teve uma vida tão saudável e até agora tranquilo também porque pode começar a poupar e aprender como investir em qualquer momento mas eu acho que nunca é tarde demais e aí